O governador de São Paulo, João Doria PSDB, afirmou hoje que o Estado superou o pior momento da pandemia de Covid-19. Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Doria declarou que os dados do governo indicam a saída do platô, rumo à descida, a média de mortes diárias. Mas, entretanto, continua acima de 200. Superamos o pior momento da pandemia em São Paulo. Esta é uma afirmação, não uma suposição, os números desta semana indicam uma nova redução na média de casos e óbitos. E a perspectiva é de que estamos, de fato, iniciando a descida do platô, declarou Doria. Relacionadas o secretário da Saúde, Jean Gorinstein, citou o número de pessoas em tratamento nos hospitais do Estado. Em relação às novas internações, o número que mostra a curva de inflexão, portanto, temos hoje a possibilidade de dizer que saímos do platô não só no município de São Paulo, mas também no Estado, afirmou. Segundo dados do governo paulista, houve uma redução de 19% no registro de óbitos na variação de 14 dias. A média diária de duas semanas epidemiológicas atrás era 252, e agora, semana que acaba amanhã, 29, está em 205. Além disso, o governo diz que as internações caíram pela quarta semana consecutiva, e estão em 54,3%, o menor índice desde o início da pandemia, em março. A variação de 14 dias adotada pelo consórcio de imprensa que acompanha a pandemia, do qual o UOL faz parte, indicou, na última quinta, 27, a redução de 20% dos óbitos no Estado. Nos últimos sete dias contados a partir de ontem, a média móvel no Estado segundo levantamento está em 215 óbitos por dia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, apenas sete países no mundo registraram mais de 200 mortes nas últimas 24 horas. São eles, Estados Unidos, 1.229, Brasil, 1.085, Índia, 1.057, México, 626, Colômbia, 295, e Argentina, 283. Embora haja defasagem de até dois dias nos números da OMS, eles são usados como parâmetro durante a pandemia, o governo anunciou ainda que, pela primeira vez, nenhuma região do Estado caiu de fase no Plano São Paulo. Atualmente, 88% do Estado está na fase amarela, o Plano São Paulo, Programa Estadual de Retomada, prevê cinco fases, a vermelha é a situação mais preocupante em relação à pandemia do novo coronavírus e impõe mais restrições à população, em seguida aparecem a laranja, a amarela, a verde e a azul. A última fase é para quando o cenário estiver controlado. O governo reforçou, no entanto, que ainda não é o momento de relaxar nas medidas de combate ao coronavírus. Trazer alento não significa que estejamos diminuindo a guarda, a preocupação, normas de distanciamento e regras sanitárias, declarou o Gorinistein. Mapa atualizado do Plano São Paulo Imagem, Reprodução barra governo do Estado de São Paulo Letiz Bloca. Mapa atualizado do Plano São Paulo Imagem, Reprodução barra governo do Estado de São Paulo, Programa Estadual de Estado de São Paulo, Programa Estadual de Estado de São Paulo. Tchau.